É, muito bem, Sónia. Podíamos pedir à Sónia para cantar um bocadinho uma canção indiana, só um bocadinho. Só um bocadinho, Sónia, cantávamos um bocadinho aí. Está bem, vou cantar uma coisa de Goa. Então vamos, só um bocadinho, antes de ouvirmos cantar a Fado. Ok, é um mandó, que é um músico tradicional de Goa, mas para mim é um Fado, a Deus, que eu gosto muito. Adeus, curto, ouve-lo, Paulo, ai monge, calis-refa, solta, despedir o corte, velar o sol, e não se aconça, neca solta e solta, voa-tsu, 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 rea, roa-ro, neca, dee-o feliz, cortou-lo toca. Sónia, muito obrigado! Sónia, Sersap. E agora sim, o palco é seu.